Oi, gente, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as orações com o U, ok? Por exemplo, who lives here? Eu tenho dois jeitos diferentes de responder a essa pergunta, ok? Então, vamos ver. Quando eu uso o who, quem, é uma exceção na construção do verbo auxiliar. Olha, não tem verbo auxiliar na frase. Por quê? A pergunta é, sempre que eu tenho um verbo auxiliar, ele vem antes de quem? Do sujeito. Então, eu falo assim, does she live here? Yes, she does. No, she doesn't. Então, a posição do auxiliar, ele é antes do sujeito. Quando você faz a pergunta com quem e não tem o sujeito, não tem como você pôr o auxiliar. Tá? A posição dele é antes do sujeito, então, é o sujeito que você quer saber. Então, se eu pergunto, who lives here? Fala. Long answer. Resposta long. Ellen lives here. Ou, qual que é o auxiliar dessa construção? Presente, passado ou tudo? Isso aqui. Presente. Então, quais são os auxiliares do presente? É do ou dos? Das. Aí eu vou, é ela, é she. Então, eu vou usar? Deus. Então, a resposta curta, nesse caso, é feita com o sujeito mais o auxiliar. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos supor que aqui fosse who lives here, a mesma coisa, só que eu fosse falar o João e a Maria. Olha aqui. Quem mora em frente, ó? João e Maria. Olha lá. Leve here. Não tem o S, porque é plural. Tudo bem? Então, se eu fosse falar quem mora aqui, o João e a Maria, o que eu faria? Então, vai lá. Ah! João e a Maria. João e a Maria. Ok. Agora, se fosse curtinha a resposta. O auxiliar dele é Dudas? Dudas. Entendeu? Então, long answer. Resposta longa. E short answer. Resposta curta. Então, a gente volta àquele conceito de que a resposta longa é a frase toda e de que a resposta curta é só conciliar. Então, não importa o tempo verbal. Vamos fazer uma agora no passado. Tudo bem? Eu vou pensar aqui. Você é passado? Isso. Aí, o que eu colocaria aqui na longa? Então, a Maria. E a curtinha? Qual que é o auxiliar do tempo passado? Então, o ós. Ele é verbo, mas ele tem duas funções. Ele é verbo principal e ele é verbo auxiliar. Então, ele teria que estar aqui na frase para você usar ele. Então, se você falar assim. Who was living in friend of all? Ou here. Aí, você vai ver. João e Maria. Ou na curtinha. João e Maria. Porque ele já é auxiliar também. Ele exerce as duas funções. Tudo bem? E aí, você vai ver. E aí, você vai ver.